é muito bom dia bom dia com bolinho e cafezinho não tinha nada tinha cavalo e vaca né e cachorro e cachorro é a onça não é tão simples assim da gente vê ela bom dia com papo matinal é, tô falando do Pantanal pra eles lá na fazenda tô falando do Pantanal mas lá tem jacaré sabe o que que é? o que eu ia dizer, além do meu bom dia, era que eu não vou fugir do eu nunca eu vou fazer, é que ontem foi corrido de verdade, eu acabei não fazendo eu nunca mas parei, parei já já, oi amor eu preciso na papelaria, quer dizer, por que que eu preciso na papelaria, minha lindinha? porque eu queria algumas, algumas canetas fluorescentes canetas, por quê? porque é muito minha filha, ela também ama o neon, né? vou comprar um monte de cores de neon que ela pediu e um estojo então é isso é, e ela não me deixou esquecer e já já eu volto com o eu nunca não vou fugir não, tá? vou fazer olha, eu não gosto de falar mal das pessoas não, mas dá aquela comentada falar uma coisa assim ah, você viu tal coisa já acho péssima, acho horrível, mas já mas não é uma coisa que eu gosto não é uma coisa que eu curto quando acontece, no dia seguinte eu falo pra quê? dá uma sensação ruim não é uma coisa que eu gosto então eu evito, eu evito bem com certeza, já paguei vários um clássico assim que acontece várias vezes é de dar tchauzinho pra alguém que não deu tchauzinho pra mim isso é muito comum a pessoa tá dando tchauzinho pra alguém lá atrás eu dou tchauzinho e falo, tudo bem e não era pra mim esse é um que é muito recorrente nunca, graças a Deus, nunca espero que nunca tomamos esses cuidados pra que isso não aconteça com certeza, pra não ter que dividir? com certeza certeza, absoluta e às vezes falo também falo, ó, não vou comer agora não vou abrir agora porque só tem esse eu não quero dividir eu nunca não consigo não consigo que nem assim, tomar banho sem lavar o cabelo também não consigo toda vez já aconteceu de eu ter que tomar quatro banhos num dia assim, uma situação que já rolou eu sempre lavo o cabelo é ruim, né é ruim tem uma vontade de fazer isso tem num filme, né tipo, pra que esperar a sobremesa pra depois eu tenho uma vontade de fazer isso mas não me apetece comer o doce antes mas eu acho interessante mas nunca rolou não aconteceu mais de uma vez eu não gosto eu fico chateada eu tento consertar disfarçar eu me policio pra que não aconteça mas já não acho legal acho feio não acho legal mesmo eu jamais faria isso escondido não tenho a menor vontade os nossos celulares estão sempre à disposição meu pra ele dele pra mim tá tudo certo a gente se diverte tá risada a gente compartilha as coisas um com o outro zero necessidade de fazer isso quando tem respeito quando tem confiança sabe que eu não sei até hoje plantar bananeira e dar estrela no máximo uma cambalhota bem mal dada não sei Melinda tá super nessa fase mãe olha só dando estrelinha ela dá um monte de estrelinha já planta bananeira eu até hoje não e que não eu como na frente deles mesmo tranquilamente os doces que eu costumo consumir eles também consomem e se tiver que comer também eu vou comer e vou falar que tô comendo não tenho isso não na boa mesmo e é que isso não nunca fiz gostaria de entender por que você fez isso que coisa mais inusitada malhei e agora estou na função achar os marcadores da Melinda eu tenho um estoque aqui com algumas coisas guardadas mas não tem ainda achei essas fofurices essa fofurice mas não achei nenhum marcador fluorescente e nenhum estojo vou na missão eu tava fazendo uma entrevista agora muito legal muito bacana espero que vocês gostem daí eu fui enfim lembrei que no aniversário semana que vem ao mesmo tempo que eu amo fazer aniversário eu fico meio sem graça meio envergonhada eu adoro dar presente adoro fazer festa pros outros comemorar e tal mas quando é o meu eu fico meio envergonhada engraçado eu fico sem graça assim eu adoro tipo ai legal meu aniversário ponto é isso meu aniversário tá tudo bem ponto adoro sei lá quando postam foto e falam eu fico feliz mas eu fico envergonhada e ai uma brincadeira que agora eu vi que tá rolando esses bolos com coisas engraçadas em cima inclusive queria dizer pra minha amiga querida da sexta em prosa que eu quero um bolo pra mim aquele meu bolinho que eu vou dando pra todo mundo eu quero um pra mim também mas o que quer dizer até perdi o foco a Tati Tati da Umami podia fazer um bolo um bolo e aqueles seus brigadeiros com flor de sal em cima tô querendo será que chega no Rio de Janeiro que é bom isso mas outra coisa eu não ia falar nada disso eu ia falar dos topos de bolo deixem aqui amigos e pessoas que me seguem que não me conhecem pessoalmente mas que me seguem deixem aqui qual seria o meu topo de bolo que agora tá na moda essas frases engraçadas botar no topo eu não vou fazer isso mas eu eu fiquei curiosa de saber o que que vocês colocariam no meu topo do bolo ok valendo a pessoa já agendou já fez agendamentos de coisas pras crianças já fez entrevistas já fiz reunião já gravei conteúdo já resolvi um tanto de coisa que se eu falasse pra vocês ia aparecer assim mentira não é possível e sim me dei de presente ai meu bonitinho que eu me dei de presente ai eu já comprei um presente de aniversário pra mim estou pensando em comprar mais alguns porque afinal de contas eu mereço mas já comprei meu presente e estava vendo agora uma surpresa depois eu compro aqui seguimos com comidas de verdade boas algumas tem cara de ser uma coisa que não é uma coisa tipo espaguete de pupunha aquelas coisas purê de palmito mas olha que fofura quem falou quem falou que não dá pra comer um hamburguinho olha que fofinha esse hamburguinho mini hamburguinho no almoço olha que fofura é claro que a gente também come o que com um bom pãozinho aqui em cima aquele pãozinho fofinho molinho delicioso come também mas hoje no almoço olha que gracinha um hamburguinho de peixe e olha aqui ó tem uma tilápia com costela que parece tilápia ai senhor olha aqui costela de porco de tilápia o meu por exemplo isso aqui eu amo amo isso arroz negro o meu porco o meu porco e la sabe que eu acabei de ver fazendo os vídeos de olho fechado ó aqui ó eu tenho uma dificuldade de tirar isso, eu preciso de um demaquilante que seja aqueles à base de óleo olha aqui a colinha do cílio, tá vendo? olha só não é por falta de lavar é por falta de passar o produto certo olha aqui eu vi na hora que eu tava fazendo o coraçãozinho assim que eu fechei o olho eu vi agonia master do Luciano fazer um negócio com o olho o negócio com o olho eu não sei fazer não Luciano não sei fazer, agora a orelha a orelha as duas caramba, você sabe mesmo, olha só isso meu marido chocado até agora com essa peripérsia deixa eu ver o que é isso, minha gente? eu não sabia que você tinha esse dom tenta mexer você aqui ó ele mexeu a sobrancelha mas não mexeu de jeito nem a orelha mexe a orelha não, você mexe você mexeu óbvio que não mexeu tudo mesmo a orelha ó, enquanto isso eu tiro uma rodinha aqui ó que isso gente mexendo coisas que a gente não sabia essa moça ó é isso Luciano fica aqui meu depoimento meu marido não consegue mexer a orelha eu representei a família dizer que depois de ler quase todos a grande maioria das frases eu cheguei a conclusão de uma que me identifiquei que eu achei interessante acho que cabe que eu acho que é isso